Música Olha nessa coisinha linda aqui, ai gente Moni, eu quero muito entrar pra Arte Reborn, mas eu tenho muito medo porque onde eu vou encontrar os materiais? Eles são muito caros, quanto custa pra eu conseguir fazer um bebezinho reborn assim? Assim, calma, dentro do meu curso você tem acesso a uma listagem completa de revendedores confiáveis montada junto com as minhas alunas Eu também consegui desconto com alguns revendedores, descontos exclusivos somente pra alunas da Cifortuna Outra coisa muito legal é que você vai ter acesso a minha listagem de material que é super enxuta E eu também passo listagem de similares nacionais pra você que tá começando agora poder economizar Além disso, você tem acesso ao grupo do WhatsApp que eu entro várias vezes ao dia pra responder dúvidas das minhas alunas Elas trocam informações de valores, coisas que elas compraram com desconto Uma aluna mora mais longe, fica preocupada com o frete Já tem uma outra que já comprou com o revendedor que às vezes faz frete grátis ou faz um frete por um valor melhor Então assim, elas interagem muito também Esse é o objetivo do curso, que você realize o sonho de entrar na Arte Reborn Consiga concluir o seu bebezinho e obter renda de forma lucrativa Entra lá no www.comofazerbebeerreborn.com.br Que eu vou estar esperando você do outro lado da tela pra gente fazer juntas essas coisinhas lindas aqui Tchau, tchau! Tchau! Tchau!